Eu quero mostrar esse FJ Cruiser da Toyota, a Toyota é que faz esse carro, FJ Cruiser, já não fazem ele mais Quando esse carro saiu em 2007 cara, eu fiquei louco por ele, a porta abre assim, tem o Hitch ali embaixo E você pode pisar aqui em cima, sobe lá, aqui você amarra suas coisas cara, o topo do carro é sempre branco Assim, não sei pessoal, mas deixa eu saber aí se tem esse carro no Brasil, é um carro muito legal Aqui tem os alto-falante que atrás aqui, tá bom? Roda de reserva até que atrás, realmente cara, é um carro bonito cara, eu quero mostrar uma coisa Essa porta você abre assim, e essa daqui, você tem que abrir ela por dentro, assim Esse é um dos problemas que muita gente reclamou, olha aí Isso aqui fica no caminho, entendeu? Você quer tirar a pessoa de trás pra sair, você tem que pegar e tirar seu cinto de segurança O piso dela é de borracha, os bancos são de tecido Você coloca a copa aqui dentro, janelinha pequenininha que não abre Mas é um carro assim, você sair na trilha com ele Ele tem bússola aqui, te diz o nível da terra, se tá assim e tal 4x4 Um carro muito legal, muito bonito, cara Um cara jovem Isso aí, ó Isso aí fazer trilha com o carro desse aí, cara A cara dele é assim Eu era louco por esse carro, cara Olha só a marcha dele aqui Carro automático O que que tem aqui Hill Descent Aqui pra estacionar Olha, tem até outlet aqui pra Tinha até tomada, não sei aonde Tem uma tomada aí, cara USB Carro bacana, cara Olha lá, você vai pra trás Um dos problemas desse carro também É que você não pode usar gasolina regular Ou seja, tem três tipos de gasolina nos Estados Unidos Oitenta e sete Oitenta e nove E a noventa e três Esse aqui usa oitenta e nove Tá bom? Outra coisa que muita gente reclamou também É Pra você ir pra trás Não tem assim Não dá pra ver bem lá atrás Por causa do corpo do carro Que é assim Mas ainda bem que esse carro tem a camelinha de retrocesso aqui Deixa eu me lembrar Nós estamos na linha dezenove Um carro muito bacana, cara Mas ainda bem que eu não comprei ele, cara Vou falar a verdade pra vocês Eu decidi comprar um Xterra Da Nissan Em vez desse carro aqui Esse barulhinho que tá fazendo aí Por causa que eu tô sem o cinto de segurança Ele é meio... Fica dando pulo, não sei, cara Se você faz a curva muito rápido com ele Ele pode virar também É outra coisa Quer dizer, você tem que tomar cuidado, cara É feito pra trilha e tudo Mas Sempre com muito cuidado Já não fazem mais esse carro De qualquer maneira Vamos ver Eu acho que eu tava aqui É, eu tava aqui Pessoal, olha aí Bússola Esse troço aqui Tem a camelinha Vai pra trás Bacana, tá ali Rádio Aquecimento Com tudo isso aqui 4x4 O carro é bacana, cara Porque tem um gosto pra isso aqui Entendeu? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês estão gostando desse carro aqui Não sei se tem no Brasil Me deixa saber Falou? E dá um positivo aí Se estão gostando do vídeo Fique com Deus Todo mundo E a gente conversa na próxima Falou? Tchau, tchau